Um casal em uma motocicleta se chocou com a cabeceira da Ponte Nova sentido Senac Três Corações na tarde desta terça-feira. Populares se mobilizaram para ajudar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, prestou os devidos atendimentos. Eles bateram na mureta de contenção e foi jogado para cá. Imediatamente ele foi lançado para ali, cortando a perna dele e a moto caindo por cima dele ali. O homem, identificado como Raimundo, que reside no bairro Salobro, teve escoriações e, ao ser encaminhado ao Complexo Hospitalar Gentil Filho, passou por sutura e foi liberado logo em seguida. Já a mulher, identificada como Edner Belchior da Silva, teve fratura exposta na perna, atendida pelo SAMU, foi levada ao Complexo Hospitalar Gentil Filho, onde passou pelo Centro Cirúrgico, foi operada e está sendo acompanhada pelos médicos do Complexo Hospitalar Gentil Filho.